Salve, salve galera! Eu sou o Anderson Santos do site dicascartona.com.br Tudo sobre Cartona FC Vamos para as dicas da 35ª rodada do Cartona FC 2019 Beleza? Lembrando que nessa rodada a gente conta com as voltas dos jogadores de Vasco e Flamengo O Flamengo que deve poupar alguns jogadores Mas mesmo assim não impede a gente de montar um baita de um time Para a gente poder lutar e conseguir uma pontuação acima do esperado nessa rodada Antes de começar a dar as dicas aqui e montar a prévia da nossa equipe principal Peço para você seguir a gente Você que ainda não inscrito, segue a gente Não deixa de seguir Ativa o sininho para você receber notificações de novos vídeos E deixa aquele like aí Aquele like maroto para ajudar a gente a fortalecer a família Beleza? Então vamos lá começar o nosso goleiro para esta rodada Será Cássio do Corinthians A gente acredita que o Corinthians vai manter o SG E o goleiro deverá fazer entre uma e duas defesas difíceis Ele deve fazer de 8 a 11 pontos nessa rodada Não deve sofrer muito E o Corinthians deve ser a defesa que deve garantir o SG nessa rodada Outras dicas de goleiro para esta rodada São Fernando Miguel do Vasco Que joga em São Paulo contra o São Paulo Tadeu do Goiás Ele que também é uma boa opção de goleiro para poder valorizar Ele vai jogar contra o Inter lá em Porto Alegre Santos goleiro do Atlético Paranaense que recebe o Grêmio João Ricardo da Chapecoense E Volpi do São Paulo Beleza? Essas são as nossas dicas de goleiro para esta rodada A nossa dupla de laterais serão Felipe Luiz do Flamengo O Flamengo aí que deve conseguir um bom resultado jogando no Maracanã Ele que tem uma média de 3 ovários de bola jogando como mandante E Fagner do Corinthians O Havaí costuma ceder muitos pontos para laterais quando joga como visitante E Fagner é um lateral que além de pontuar bem com roupa de bola Deve garantir aí SG e alguns scouts ofensivos também para esta rodada Outras dicas de laterais para esta rodada A gente vai colocar o Mito Vitor Cuesta Ele que tem uma média de 3 ovários de bola 3 não, né? Um pouquinho mais de 3 ovários de bola por jogo Atuando como mandante E o Internacional tem uma das defesas que mais pontuam bem Atuando como mandante no Cartola E quem vai jogar ao lado do Mito Vitor Cuesta Será Rodrigo Caio do Flamengo Como o Pablo Amari está como dúvida Ninguém sabe se ele vai mesmo atuar nessa rodada Até o momento a gente não tem nenhuma confirmação A gente vai de Rodrigo Caio A gente está acreditando que ele vai fazer uma boa pontuação contra o Ceará E também vem com alguns desfalques para jogar contra o Flamengo no Maracana Beleza? Outras opções de zagueiro para você poder escalar nessa rodada São Arboleda do São Paulo Fabrício Bruno do Cruzeiro Gil e Manuel, ambos do Corinthians Pedro Jeromel, Jeromito do Grêmio E Paulão do Fortaleza Pode ser aí uma surpresa para esta rodada Fica de olho, hein? Agora vamos carar nosso trio de meias, tá? Nosso trio de meias não pode deixar de contar com o Mito Arrascaeta Ele que está de volta para a alegria dos cartoleiros nesta rodada Pedrinho do Corinthians Corinthians aí que vai jogar contra o Havaí Já rebaixado no Campeonato Brasileiro Não tem mais nenhuma opção no Campeonato Ele deve ser um jogador que deve desequilibrar E ajudar o Corinthians aí a conquistar mais uma vitória E tentar garantir uma vaga direta na Copa Libertadores Lá na fase de grupos, tá? E o terceiro meia Aí a gente acredita que seja a última chance para ele Nessa temporada de 2019 Ele que está devendo muito para os cartoleiros Mas acredito que essa é a grande chance A chance de ouro A gente vai dar a última chance para ele aí poder Litar e mostrar todo o seu valor Porque ele é um bom jogador É um jogador também de cartola Mas que nas últimas duas temporadas Vem pontuando aí muito mal É Thiago Neves, tá? A gente acredita que ele vai ser um jogador ultra decidivo E vai conseguir dar uma vitória para o Cruzeiro Nessa rodada É a nossa grande aposta para essa rodada, tá? Outras boas opções de meias para essa rodada São Gerson, do Flamengo Gabriel Dias, do Fortaleza Carlos Sanches, do Santos Ederson, do Cruzeiro Vitor Bueno, do São Paulo E Everton Ribeiro, do Flamengo Agora vamos escalar o nosso trio de ataque A gente não pode deixar de escalar O mito Bruno Henrique O cara está em uma fase absurda Absurda, não tem o que falar Ele é o mito Um dos maiores mitos do cartola nessa temporada Atuando como mandante Em 15 jogos São 11 gols E duas assistências, tá? Além de Bruno Henrique Nós vamos colocar no nosso ataque Será Everaldo Da Chapecoense, tá? Ele que deve aí Surpreender muita gente Muita gente apostando no Botafogo Que o Botafogo vai chegar lá Na Arena Condá E vai passar o trator Na Chapecoense Eu não acredito nisso, tá? Eu acho que a Chapecoense vai endurecer Como ela tem feito nos últimos jogos Jogando na Arena Condá Ela já sabe que está rebaixada Mas mesmo assim Nos últimos jogos Ela vem fazendo boas atuações E Everaldo aí Deve guardar mais um golzinho Ele que é um dos grandes destaques Do Cartola FC Nessa temporada, tá? E o nosso terceiro atacante Quem vai fechar ali a trinca Será Everton Cebolinha Do Grêmio, tá? A gente sabe que ele pontuou bem Na última rodada Mas o Grêmio jogando na Arena da Baixada Contra o Atlético Paranaense Sempre faz bons jogos, tá? Lembrando que o Grêmio Ele, dentro de jogando na Arena da Baixada Ele tem mais vitórias com o Atlético E marcou muitos mais gols Do que o Atlético Paranaense Em seus domínios Então a gente acredita que Everton Cebolinha Vá se desequilibrar Nessa partida E o nosso técnico Será o Mr. Jorge Jesus O grande treinador dessa temporada E o capitão do nosso time Será Bruno Henrique O atacante do Flamengo, tá? Então vamos repassar aqui Antes de repassar Deixa eu fazer uma outra coisinha Que eu acabei esquecendo Peço até desculpas Vamos aqui dar as outras dicas De atacantes Para essa rodada Essa rodada aí Tá um pouquinho difícil Mas aí nós temos Boas opções de atacante Para poder escalar Tá bom? Então vamos lá Outras boas opções É Rony Do Atlético Paranaense Guerreiro do Internacional O Wellington Paulista Do Fortaleza Clayson do Corinthians Osvaldo do Fortaleza E uma surpresa, hein? Borja do Palmeiras Ele deve surpreender E fazer uma boa pontuação Nessa rodada, tá? E o capitão do nosso time Será Bruno Henrique Do Flamengo Tá aí a nossa escalação Na tela Para você poder conferir, tá? Lembrando que a confirmação Do nosso time Até duas horas Antes do mercado Do Cartola FC Fechar E eu faço o convite Aqui para você Seguir a gente Lá no Instagram E no Twitter Arroba O Dicas Cartola FC Tá? A gente vai postar Ali atualizações As nossas equipes Notícias Estatísticas Tudo o conteúdo Em tempo real Do Cartola FC Para você conseguir Uma boa pontuação Nessa rodada Beleza? Então é isso aí, pessoal Boa sorte a todo mundo Nessa rodada